Sara Antunes. Eu tava vendo daqui, tava brincando com ela. Linda e com covinha ainda por cima. Aí. Obrigada. É, faço minhas esse assobio, o meu assobio. Enfim. Você tá com dois espetáculos ao mesmo tempo, menina? É. As meninas estão aqui em São Paulo e Negrinha tá viajando pelo Nordeste. Fala um pouco desse espetáculo aí, do Negrinha. O texto de quem é? O texto é meu. Eu... Surgiu assim, o diretor um dia me colocou num... num casarão abandonado aqui na Vila Maria Azélia e eu fiquei... E deu, assim, um kit com fruta, velas e um texto do Monteiro Lobato, Negrinha, um conto, sabe? Sim. Você conhece? Não, não conheço. É um conto lindo dele e eu fiquei essa tarde toda lá lendo esse conto. Tinha muito pó, tinha pombas mortas, assim, eu fiquei super assustada. E o conto me tocou muito, que falava de uma menina escrava no final do século 19. E aquilo... Falei, puxa, isso... Imagina se essa menina tivesse ficado abandonada mesmo nesse casarão. E essa ideia ficou crescendo em mim e eu resolvi escrever essa história de uma menina negra que eu faço. E... E a peça se passa dentro de um casarão. Então, o público entra, a gente coloca cheiros, faz sons. Então, o público entra como se estivesse numa casa grande. O público é separado casa grande e a senzala. Hum. E essa negrinha vai interagindo com o público e narrando as memórias, como se fosse um fantasminho esquecido nesse... Nesse casarão. Nesse casarão. Por que que o diretor se apecou você dentro do casarão, abandonado, com pomba morta, rato e um kitzinho com biscoito? Sobrevência. O que mais? A gente tava em outro processo, de outra peça, na verdade. Sim. E era... E essa era uma das ideias dele pra gente concluir. Quem era o diretor? É o Luiz Fernando Marques. E qual... Mas qual era essa outra peça? A peça chama... Chama... Higiene. Que era... É do grupo que eu fiz parte, que eu vim até aqui com histeria. Com histeria. Ótimo. Você chegou a sentir medo em algum momento nesse casarão? Não. Senti... Eu senti. Foi uma experiência aguda de abandono. E aí, aquela... Oh... Abandonada. E aí? Aquela história, acho que me mobilizou também. E essa possibilidade... Quando eu peguei, eu falei... Puxa, fazer um personagem negro... Isso tem muito a ver comigo, assim... Acho que com o Brasil, né? Todo... O Brasil todo. Todo mundo... Eu fui agora pra Salvador e o jornal colocou... Uma negrinha branca chega em Salvador. Ai, que legal isso. E aí começa... E também... E ao mesmo tempo tem um preconceito às avessas, né? A gente faz... No teatro, a gente faz tanto personagem, né, Ju? É. E de repente eu fazer uma negrinha virou uma afronta. E isso é tão interessante também... Virou uma afronta... Uma afronta... É, porque assim... Puxa, ela é branca... É... Graças a Deus. E... E pra mim é uma honra. Pra mim é... Faz parte de contar a história do meu... Do meu país, né? Não. E depois eu acho que aí no Carlos, quer dizer... Você teve a ideia, pensou na ideia e já assumiu... Você... Você é uma negrinha também, né? Exatamente. Então, vamos ver umas... Acho que tem umas fotos aqui da peça. Tem umas fotos, acho que de... Da negrinha ali. Tá linda essa foto ali, eu acho. É. Essa foi em Salvador. Você tá maquiada, alguma coisa assim? Não. Essa coisa da vela, justamente. A gente escolheu vela, porque a vela... Dependendo de onde você coloca a vela, você muda de cor. É. Tem uma brincadeira na peça que eu... Que eu começo a perguntar pro público de que cor ele... Que cor ele é. E ele? Porque na cabeça da criança, todo mundo é colorido, né? Vamos ver mais. E é muito interessante que o... O público vai... Vai dando cor... E um dia uma criança falou assim... Ele é azul. Ele é roxo. A plateia tava toda... Reação das crianças. Colorida. É assim, muito linda. É muito linda, porque a peça... A peça é pra adulto. Sim. Mas as crianças, porque o personagem é uma criança... As crianças tem uma empatia total e a peça tem interatividade, brincadeira, então... Vamos lá. E é lindo, né? O cenário fica lindo. É. O cenário foi até o Renato Bolelli Rebouças. Ele veio aqui. Ele que pega as coisas do lixo e transforma. Ele que fez esse cenário da peça toda com... Essa aí é já as meninas, que é a menina rica. Que é a peça... Essa é a peça da Maitê. É da Maitê. Da Maitê com Luiz Carlos. É. Vamos mais. Direção do Amir Haddad, com um elenco incrível. Tá super... Tá super bem aqui em São Paulo. A gente foi super premiado também no Rio. Isso aí é de um filme agreste, da Paula Maria Gaitan, que ainda não lançou. É um longa. Tem mais foto? Tem. Esse é do filme. Você é muito fotogênica, além de ser muito bonita. Obrigada. Tem o cartaz da peça. Vamos ver. É, esse é das meninas. A Vanessa Gerbelha, a Pathy Pinho, tem a Clarice Derzier e a Ana Luprestes, que faz a peça. Ah. E já... E tá bombando. A peça tá bombando. Quem incentivou você na sua carreira como atriz? Seu pai, sua mãe, quem foi que mais deu força? Olha, meu pai... Meu pai foi uma pessoa incrível, assim. Meu pai, ele nasceu em 26, então ele me teve muito tarde. Então ele era um cara que, quando eu prestei filosofia, ele estudava comigo, ou EAD. Ele que fazia a minha réplica. E ele tem uma história incrível, inclusive negrinha, é uma homenagem a ele. Porque o meu pai, ele, naquela época, no interior de Minas, 15 irmãos. A mãe dele colocou vários, né, pra ser seminarista. E ele virou padre. Ele foi padre? Meu pai foi padre. Ah, essa história é maravilhosa. O seu pai, um encontro com a sua mãe. Como é que é isso? Meu pai foi padre durante 30 anos. E uma vez, numa cidadezinha do interior, defendendo um dos... um negro que tinha roubado comida do patrão pra dar pra família, meu pai foi preso como um dos primeiros padres comunistas aqui do Brasil, por defender, por essa história mesmo. E ele foi convidado a se retirar, assim... Do quê? Do que? Ah, do país, sim. Foi exilado. Foi naquela época grave ali, né? E, então, ele foi pra França. Na França, ele começou a entrar em contato com todas aquelas ideias mais revolucionárias. Foi amigo de Sartre, dos existencialistas todos. E largou a batina, foi fazer sociologia, morou dois anos na África e ficou dez anos fora do Brasil, né? Nessa... E voltou como psicanalista. Num congresso... E num congresso de psicanálise aqui em São Paulo, ele conheceu minha mãe como psicóloga. É. Minha mãe, vinte anos, mais nove, eles começaram a namorar. Um dia, minha mãe falou, Inácio, eu preciso te contar uma coisa. Eu fui freira durante dez anos. Que maravilha! E aí, aí... E aí, ele falou... Aí, ele falou pra ela a história dele, também, os dois do interior de Minas. E é linda essa história, assim, eu tenho o maior respeito, porque eles... O que que eles fizeram comigo e com o meu irmão? Eles não batizaram, eles falaram... Vocês vão escolher a religião de vocês quando vocês crescerem. O meu irmão é músico e eles incentivaram a gente... O nome do seu irmão? Marcelo. Marcelo Bueno. Tem uma banda de rock, inclusive. Bom, aí... Mas só aí que ela soube, também, que ele tinha sido padre de trinta anos? Foi só aí. E aí, e foi... E aí, eles... Enfim, acho que a afinidade foi mais forte. E eles incentivaram a gente, acho que também descobrir um pouco do sagrado e da arte, pela arte, né? E é legal, porque você vê um... Ele... Ela foi freira, ele foi padre, você correu o risco de nascer coroinha, né? Acho que o seu pai é vivo ainda. Não. Então, e o meu pai faleceu dois meses antes do Negrinha estrear, com 82 anos. E sua mãe... Minha mãe é viva. É viva. E foi... E Negrinha foi uma homenagem a ele também, porque... Porque eu acho que essa questão do Brasil, do negro, era uma questão muito... Muito rara, muito cara pra ele. E minha mãe foi ser freira, porque ela queria ser missionária. Ela foi freira, missionária, na África. Então... Então, de certa forma, essa peça, eu acho que... Uma ligação, né? Uma ligação, é. E fora do Brasil, já teve na França com a peça? A peça foi convidada, ano passado, pra fazer a Semana da Consciência Negra na França. Eu não consegui por causa da outra peça, das meninas, mas eu acho que esse ano a gente vai. E... Enfrançais. 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 Você fala, você fala. Falo. Francês, super bem. Que experiência sensacional, uma história de vida também. Os jornalistas sempre me perguntam, e quem fez o casting? Por que que te chamaram pra fazer? E eu acho que tem uma inversão, né? Como se a gente, o artista, não... A gente que escolhe, né, também, o que a gente quer fazer. E eu acho que se isso tá dentro de mim, como brasileira, como se isso não pudesse vir, né, à tona também. Isso é muito... Isso revela também que o preconceito ainda existe, né? Menina, muito obrigada. Dá uma beijota. Querido. Tchau. Tchau.